É o Usopp? É ele mesmo. Pô, mano, sem o narigão é foda, véi. Como é que esse pessoal troca de roupa, véi? Onde é que eles arrumam a roupa? Não, não é. Eles não tinham mala, tinha nada, véi. Tá pronta! Cara, que merda é essa? Ah, me acha que o banheiro tá entupido. A gente não tem um banheiro. Pô, banheiro, nessa época aí, é só fazer buraco no navio e pronto. É, ó, é melhor cagar por fora do navio, se fazer um buraco, foda-se, véi. Não dá pra desacordar ele. O negócio, então, é não usar lâminas, véi. Não é tentar fatiar ele. Caraca, a ideia é de fazer a cabra de boca aberta. É, eu preferia que fosse boca fechada, mano. Mas imagina o orçamento pra construir os barcos, tudo, nossa. Aí, teve evento, né, aquelas eventos de pré-estreia. E adivinha quem tava no evento de One Piece? Quem? Zeca Pagodinho. Que aleatório, véi. A maioria só se importa consigo mesmo e nem liga pro outro. Parece alguém que eu conheço. Receio que a cozinha não esteja preparada para nenhum convidado extra. Era só ter mais funcionário, né, cara? A mãe dessa mansão, véi. Gostei da ideia do banho. Peraí, eles estavam se trocando sem tomar banho, véi? Pô, todo o mar ali pra tomar um banho. É, é isso que eu tava pensando. Tava sendo viciada por um peixe dourado monstro gigante. Cheio das mentiras, véi. O Zop é parente do Naldo. É isso mesmo, véi. Mas tem uma história de que as histórias que ele conta, essas caôs, depois vai se tornando realidade, véi, com o passado do mangá. Por que que ele não falou, então? Ganhei um bilhão. Pronto. Né. Eu não sei qual que é a explicação desse bagulho, não, véi, mas... Você tornou uma linda mulher, senhorita Kaia. Caraca, você viu a queixola do Mordomo? Tava tentando ver essa p*** maquiagem ou se o ator é assim mesmo, véi. O cara é mau e anda com essas luvinhas, tudo... O jeitinho que ele arruma o óculos, ó. Uhum. Você sabe que jogo é esse aí? Cara, não faço ideia. Eu pensei que era sudoku, algum bagulho assim. Deve ser algum tipo de jogo típico do Japão, algo desse tipo. Ó a roupa do Luffy. É a mesma do primeiro, só que preto. Posso garantir que nunca coloquei os meus pés nesse tipo de estabelecimento. Caraca, a queixota lá, hein? É o queixo rubro. Traz mais um. Caramba, o Zoro é alcoólatra? Booty preparou a sua sopa especial. Aniversário comeu sopa. Porra, mano. Nossa, a vida dela é comer sopa, cara. O Sobe mencionou que são marinheiros. Não? Que marinheiro o quê? A gente é pirata. O cara não tem estrebeira nenhuma, véi. Onde muitas aventuras esperam a gente. E no final da jornada... Ele precisava estar em cima da mesa, cara? Mas eles devem ir embora amanhã bem cedo. Caraca, é o banquete aí, mano. Ninguém comeu nada. Esse aí é o banquete lá do poço, mano. Quando começa a do início. Caraca, é o flash. E com efeitos melhores, véi. Mas aí não é difícil. É. É um palhaço? Não. Ah, pensei que fosse por causa das facas. Pra te lembrar do seu lugar na cadeia alimentar. É legal o visual. Não dá pra fazer o nariz grandão. Não, agora eu já acostumei. Eu lembro que na hora que eu viro pela primeira vez, eu não gostei não, véi. Mas é uma boa adaptação. Sempre leva essas espadas com você? Só agora o cara, percebeu? Todo mundo resolveu passear a noite, cara. Ah, ela vai saquear. Ah, esperto. Você acha que vão sentir falta? É. Uma porra, mano. A menina mó doente, perdeu os pais. Ela nem se, tipo, ficou sentida com a história. Acho que eu ficaria com, sei lá, com o pé atrás de roubar. A menina é tão doente assim. A casa é tão grande. Eu tava tentando achar onde fica o banheiro. Com uma fronha. Caramba, escondeu o mal pra cacete, velho. Eu não quero a sua pena. Pô, mas olha a cara dela. Parece a nova cadáver, mano. Parece que tem uns 30, quase 40 anos essa atriz. Como é que não se preocupa, mano? E aquele olhar na cara do clarrador? Eu achei que aquela jaca dele fosse explodir. Aí não. Ele partiu pra uma vida no mar, quando eu era só um bebê. Mais um dia ele vai voltar. Ah, vai sim. Confia. Ah, tem uma adega lá no porão. Por que não me disse antes? Ele não fala que tá procurando, pô. O maluco tá pra lá e pra cá. Não abre a boca. Caraca, mas o ator do Zoro também, coitado. É um poker face a série inteira, velho. É, tem que ver com essa cara de cu, mano. Ah, a sopa lá dela. É, envenenada, provavelmente. É o Mary. Ele morreu. O cara é muito animal. Em vez de se livrar do corpo, deixa aí. Pô, tá de sacanagem. Ó a consciência aí, ó. Consciência pesou, velho. Tem piratas de verdade! Os piratas tão aqui! É, ele coringou um monte desde que era criança. Agora ninguém acredita. Pois é. Não sei como é que ninguém mexe a porrada nele, velho. A única vez que o cara tá falando sério, ninguém vai acreditar. Pô, mas o cara caiu daquela altura e não sofreu nada, velho. É, tá de boassa ainda. Não se atreva a sujar o meu chão de lama de novo. Você que limpe. Eita, machista. Vou me ater à minha experiência. Olha que tem a cara de assustado o tempo todo, velho. Piratas, ajuda! Nossa, mas também o sobe não se ajuda, pô. É, mano. Aonde que ele tirou essa corda, hein? Boa pergunta. Já sei por que eu não te venço. São essas espadas de bambu. Vamos com a espada de verdade pra ver quem é o melhor. Que raciocínio idiota, mano. Isso não é uma história, é a verdade. Você tem que me escutar. Nossa. Caralho. Pô, mas o sobe também. É muito burro, cara. Ele não se acalma e conta o negócio direito. Fica todo desesperado, velho. Tranquem a casa toda. Sim, capitão. É, que tripulação mesmo essa, mano. Tem só dois. Meu Deus, a fantasia deles, velho. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Temos que sair agora. Cara, mas pensa. Ela deu muita sorte do bando do chapéu de palha aparecer um dia antes, velho, dessa merda toda. Ele ia morrer com facilidade, né? Caraca, olha o queixo de lado. Olha agora. Caraca, mano. Que queixada, velho. Finalmente conseguiu sair. Olha. É, tá na metade do caminho, na verdade. Eu achei que ele ia usar as espadas, assim, tipo, pra ir subindo. É, gravando, assim. Pô, tá no final já. Eu tava esperando pela cuina. O senhor sabe onde ela tá? Aconteceu um acidente. Ela morreu. Cara, não deu nada, velho. Eu não me lembro da história dos outros. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa com ela, mas não lembrava que ela era morta. Achei que ela ia sumir só. E a pedra tá úmida ainda. Acho que o roteirista pensou assim, não vamos deixar ele sair com a corda, não, porque vai ficar muito forçado. Porque como é que a corda foi chegar lá? Ia ser muito rápido também, né? Parados aí! Em nome da marinha, eu vou levar vocês dois presos. Eu sei que você tem o trabalho a fazer, mas eu vou voltar e ajudar meus companheiros. Então não tente me parar. Coitado, velho. Ele ia fazer o quê também? É, velho. Por que esse moleque vai virar um marinheiro? Corrador, a sopa está muito quente. Que filho da puta, mano. O sistema de segurança antipirata. Era só erguer. É. Ô, Zoro, é muito forte. Esse negócio é de alumínio, velho. Cai dentro, otário. Não, seu pobre, pobre, coitado. Como é que eu luto com alguém com alta velocidade? Não tem como não, velho. Eles eram dispensados. Ei, tá ali aí, ó. Já vão meter a cicatriz? Não, acho que não. Parece que é você que vai desistir, então. Já dava pra ter matado ele há muito tempo, velho. Sim, ele tá brincando. Planejou esse socão, seu trouxa? Se ele quiser, ele mata ele agora. É, ficou de palhaçada. Maneiro, velho. Agora, por que que eles não mataram, velho? Esse pessoal? O Zoro era caçador de pirata, matava meio imundo. Caraca, mas parando pra pensar, o barco é muito grande, velho, pra três pessoas. É, mas aí é já preparando pra mais gente na tripulação, no bando. Essa cabra de boca aberta não dá. Caraca, essa atriz aí tem 27 anos, essa cara. Sério? Uhum. É a maquiagem. Eu quero ouvir todas as histórias reais do Capitão Usopp. Viu? Chega de dar uma de nalda. Chega de caô, velho. Eles sabem que eu sou o Capitão, né? Eu achei que ele ia falar do beijo, mano. O cara se preocupou com o Capitão. Nossa, esse beijo foi muito merda. Nossa, beijo assim, você ganha da tia, velho. É beijo de amigo, pô. Aí, aí. Descansa aí, meu rei. Já vem com bebida ali, mano. Eu falei que ia dar certo. É, se eles tivessem apostado, a Namia tivesse apostado, sei lá, alguma coisa, tchan. Imagina se ela aposta outra coisa, filho. Mas ele é lerdo com o pé dele. Burro demais, velho. Apesar de que falam que o Luffy é sexual, velho. Não seja duro consigo mesmo. Você fez exatamente o que deveria fazer. É, mas esse velho tá puxando muito o saco dele. Talvez ele se veja nele, né? Ou tá usando o moleque de agente duplo, sabe? Fiz uma nova Jolly Roger pro navio. Nossa, ah, não. Tá de sacanagem, velho. Nossa, mano. Ah, mano. Acabou de pegar o barco, pô. Não é possível. Não, mas também não tem um pra cuidar do barco lá em cima. É, ninguém fica de olho, mano. Que? Nossa, eu tinha esquecido que o Garper era avô dele, velho. Imagina quem nunca viu a série, então, como é que tá? Cara, eu tinha esquecido completamente disso. Pô, esse pra mim, eu acho que foi o mais arrastado até agora, velho. É porque esse aí também ficou muito paradão, assim. Tipo, o Zoro lá no poço, o Luffy desmaiado. Aí, tipo, da metade pra frente, deu uma acelerada, né? Mas ficou meio cansativo. Melhor pra mim até agora foi o primeiro. Até o 3 assim, pra mim tá ok. Aí, esse foi que deu uma leve barrigada, velho. Mas é aquela coisa, né? Episódio do meio da temporada, os caras vão parar pra desenvolver e tal. E aí, esse foi o primeiro. E aí, esse foi o primeiro.